Eu sei que não é fácil o dia de estreia, logo cedo, mas bem-vindo aqui ao programa. Obrigado, é um prazer meu estar falando com vocês aqui, prazer voltar a Belo Horizonte. Eu tenho muito prazer de vir a Belo Horizonte, minha ligação com a cidade é sanguínea, minha família é mineira. Tem esse negócio mesmo do ator geralmente preferir o teatro à novela, porque a novela aprende um pouquinho mais ou não tem nada? É mito isso aí? O ator que prefere um ou outro é um... tá perdendo tempo. Pode falar. Pode falar trouxa mesmo. Aqui pode falar. Pode falar que é trouxa. Não, é porque existe uma lenda de que as pessoas, pra sentir mesmo se a peça tá bacana, vem primeiro pro BH. Existe isso mesmo. Isso é verdade. Não somos bobos nem nada. Fizeram um estudo mercado. É o termômetro. É, o que acontece é o seguinte, eu posso afirmar isso, o público de Belo Horizonte é dos melhores públicos do país. Olha que responsabilidade. Não, dos melhores públicos. Qual a dica é seu, Tiago? Vai. Alô? Alô? Opa, deu sorte a mulher. Quem tá falando? Denise. Oi, Denise. Vocês tão falando hoje sobre castração de cachorro. A gente tá também. Denise, você tá sabendo com qual Tiago você tá falando, amor? Tenho noção, Loga. Denise? Oi. Você tá falando com o Tiago Lacerda, meu amor. Mas ele também sabe de castração de cachorro. É. É de tudo. Eu quero falar sobre castração de cachorro. Alô? 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 A Dona Rosa. Ah, Dona Rosa. Ô, Dona Rosa, a senhora vai falar com o Tiago Lacerda. Vai, vamos ver. Não, eu não acredito. O que o Tiago Lacerda tá falando? Ah, é. Não, conversa com ele. Pergunta pra ele, vai. Ô, Tiago Lacerda, você é muito lindo. Você acha, Dona Rosa? A senhora é míope? Ah, você é muito linda. A última novela que você fez, eu te estima. Você era muito ruim, viu? Era ruim, né? Isso é pra senhora não ouvir o que tá em cartaz lá no Cine de Águia. Merda. Merda pra você, né, Tiago? Merda, merda. Merda pra você. Merda não se agradece. É isso aí. É isso aí. Tudo de bom pra você. Boa sorte lá. Você também, Jean. Obrigado. Quinta-feira tem mais, hein? Grande. 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 Grande.